Liga lá em casa No luxo da vaquejada Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ele Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na fora Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Fala uma história Conta uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Me tomou fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ele Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na fora Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Fala uma história Fala uma história Conta uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que tomou fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Fala uma história Conta uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que tomou fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa Alô meu amigo Erval Valente Aderito lá na Bahia Essa é de vocês Tchê 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 paixão Comprei a blusa arrumada do shake Que ele me pediu Quando me viu na festa O danado esperto Arrumou outra e saiu Quando me viu na festa O danado esperto Arrumou outra e saiu Sentida, traída e ferida Alga só fez o pedido Quando desce um litro de cachaça Tomando e pensando Um homem que amo Com outra no hotel Em lua de mel Arrumou a cor feita o véio Arrumou a cor feita o véio Amassando a blusa Tirando e rodando Jogando pro mato Toi demais, garçom E ele lá no bem bom Debaixo do edredom E eu aqui largada Luz amassada Luz amassada Jogada Jogada No chão Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração Luz amassada Jogada No chão Quem te amassou Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração Luz amassada Vambé, deva, deva Tchê, 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 paixão Luana Magalhães No luxo da vaguejada Sentida, traída e ferida Algaçom fez o pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando No homem que ama Com outra no motel Com outra no motel Em lua de mel Amar cor feito o véu Amar cor feito o véu Amassando a blusa Tirando e voltando Jogando pro lado Toi demais, garçom Ele lá no bimbum Debaixo do edredom E eu aqui lagarta Luz amassada Jogada No chão Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração Luz amassada 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 Tchê meu vaqueiro Luana Magalhães chegando pra judiar Tchê 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 paixão Luana Magalhães no luxo da vaquejada Fiz uma besteira pra tentar te esquecer Fui morar na lua pra não mais te ver Tentativas em vão, fugi da paixão Foi uma loucura, mas um erro meu A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater Minha paixão mora aqui Meu amor, voltei Apanhei, mas aprendi Meu amor, voltei Voltei porque te amo, te amo Te amo, meu amor, voltei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Luana Magalhães no luxo da vaquejada Fiz uma besteira pra tentar te esquecer Fui morar na lua pra não mais te ver Tentativas em vão, fugi da paixão Foi uma loucura, mas um erro meu A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater Minha paixão mora aqui Minha paixão mora aqui Meu amor, voltei Apanhei, mas aprendi Meu amor, voltei Voltei porque te amo, te amo Te amo, meu amor, voltei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Sou asteroide de amor em pedaços Amor a meus braços que eu já me joguei Tchê, 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 paixão Essa é pra tocar no boteco Luana Macariães No luxo da vaquejada Quer saber onde estou? Eu tô num bar Sabe o que eu tô fazendo? Tô bebendo e vou beber até o dia clarear Quer saber onde estou? Eu tô num bar Sabe o que tá doendo? É saudade de você, tô te ligando pra amizade Ficou lembrança É pra lembrar os sonhos que eu sonhei com você E esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer Luana Macariães No luxo da vaquejada Ficou lembrança Ficou lembrança O cheiro da sua pele que ainda está no ar Eu vou beber Pra não chorar Esse copo aqui Esse copo aqui Eu vou tomar pensando em noites que eu passei com você E esse outro aqui É pra lembrar dos beijos que te dei até o amanhecer E esse copo aqui É pra lembrar dos sonhos que eu sonhei com você E esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer Esse copo aqui Eu vou tomar pensando em noites que eu passei com você E esse outro aqui É pra lembrar dos beijos que te dei até o amanhecer E esse copo aqui É pra lembrar dos sonhos que eu sonhei com você E esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer Alô meu amigo J.R. da TV Mearim Essa é pra você, meu irmão E são tantas coisas Só nós sabemos o que envolve um sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas, nosso louco juramento E esse medo de perder você que amo Me faz tão fria e diferente As situações Por confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Não acredito Que conheci você Acaso do destino Foi Deus quem trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Por confessar Por confessar Por confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você Acaso do destino Foi Deus quem trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Em meu coração Os amores vêm E vão Quando por te escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim A mulher em mim Porque é assim que eu sou Porque é assim que eu sou Ai eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa de um homem Que é você E não sou tão forte assim O... E... 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 Todas as manhãs quando eu acordo Eu me lembro de você Todos os momentos do meu dia Não consigo te esquecer Diga meu amor o que é que eu faço Pra não me lembrar do teu abraço Eu preciso te esquecer Entro no meu carro e ligo o rádio E uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito Se parece com você Diga meu amor o que é que eu faço Eu preciso arrebentar de vez os laços Que me prendem a você Chuva fina no meu para-brisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu para-brisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Luana Magalhães No luxo da vaquejada Sempre nos lugares onde voou Alguém pergunta de você Paro no sinal e olho a rua Na esperança de te ver Diga meu amor o que é que eu faço Tudo faz lembrar você Por onde eu passo Eu preciso te esquecer Chuva fina no meu para-brisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu para-brisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu para-brisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu para-brisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Luana Magalhães No luxo da vaquejada Meus pensamentos tomam forma e eu viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de patas Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora, tô na banho de cascadas Quero a venta nas patas Onde o choce é o Deus Aqui eu vejo quantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem Perfumando o povo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de patas Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar na realidade Para este mundo de meu Deus É que meu eu, este tão desconhecido Chamar e ser atraído Este mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de patas Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a simfonia de patas Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Tchê 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 tch Seus corações sorrindo se entelhavam de paixões Me acordava de manhã, falava com voz de som Eu te amo, sou seu fã, pra sempre vai ser minha torna Alguém por ostentação lhe prometeu o seu Você caiu na tentação, trocou você no antipel Por fantasias com mal fé, amarrou feito fé Eu nunca imaginei que tudo isso um dia Acabaria do jeito que acabou Ah, eu não merecia tanto, amarrou Amarrou, amarrou Acabou-se o que era doce, amarrou Amarrou, amarrou Ah, eu não merecia tanto, amarrou Amarrou No começo tudo era tão lindo, eram tantas emoções Nossos corações sorrindo se entelhavam de paixões Me acordava de manhã, falava com voz de som Eu te amo, sou seu fã, pra sempre vai ser minha torna Alguém por ostentação Alguém por ostentação lhe prometeu o seu Você caiu na tentação, trocou nossa lua de mel Por fantasias com mal fé, amarrou feito fé Eu nunca imaginei que tudo isso um dia Acabaria do jeito que acabou Ah, eu não merecia tanto, amarrou Amarrou, amarrou Amarrou, amarrou Acabou-se o que era doce, amarrou Amarrou, amarrou Ai, eu não merecia tanto, amarrou 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 Man, eu não merecia tanto, amarrou Vou perder naquilo Que amar tá difícil Tchê, 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 paixão Fala pra mim Que você já não mais me ama E que quer me ver Tombada na madrugada Fala pra mim Que tudo entre a gente terminou Que o nosso amor realmente acabou E que comigo Você já não quer mais nada Fala pra mim Mas lembre quando a gente se encontrou E no frio da madrugada fez amor No fim de uma noite calada Fala pra mim Diga por que agora tudo mudou Pra jogar fora nossos sonhos de amor E por um fim E por um fim nessa paixão de alma Fala pra mim E diz que está onde eu não fui fiel Se transformei em inferno que era seu Deixei de lado Deixei de lado Deixei de lado Nossas juras de amor Fala pra mim 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 Mas lembre quando a gente se encontrou E no frio da madrugada fez amor No fim de uma noite calada Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Diga por que agora tudo mudou Pra jogar fora nossos sonhos de amor E por um fim nessa paixão de alma Fala pra mim Me diz que está onde eu não fui fiel Se transformei em inferno que era seu Deixei de lado Nossas juras de amor Fala pra mim Que esqueceu dos beijos que te dei A vida inteira Eu que sempre te amei Agora imploro Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Luana Magalhães chegando pra judiar Tchê, 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 paixão Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Dependo e chorando e sofrendo Por ele assim Por isso é que eu vivo Dependo e chorando e sofrendo Por ele assim Eu choro, 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 choro Mas ele não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora Mas não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro Aperta deste amor Deste amor bandido Que ele em mim deixou Só ele foi embora E a saudade ficou E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas está tão longe de mim Ele não vem Ele não vem Bebo, bebo, bebo Bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora Mas não sei se um dia vem Eu choro, choro, choro Eu choro, choro, choro Aperta deste amor Deste amor bandido Que ele em mim deixou Só ele foi embora Só ele foi embora E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ele não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora Mas não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro Aperta deste amor Desse amor bandido Que ele em mim deixou Só ele foi embora E a saudade ficou Tchê, tchê, tchê Essa é pra tocar no bodego Tchê, tchê, tchê Tchê, paixão Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Novo anteaço Enquanto a noite Vai ser bonição No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Que estava com mim Também foi embora Fecharam-se a porta Sozinhos de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul E eu bebi demais E nem consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate A sul Quem será Seu outro amor Tietê 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 Baixão Vi os seus olhos Brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo E a mais pura verdade Felicidade Eu conheci E amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que lhe perdendo Para outro Para outro Eu estava Quem será Seu outro amor Por que me traiu Desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Tietê 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 Meus vaqueiros Luana Magalhães Chegando pra judiar Tietê Luana Magalhães É sempre a mesma coisa Um Deus nos acuda As horas não passam O tempo não muda Coração Coração sussurra e grita De tanta saudade De alguém que levou Minha felicidade Grudou em mim Grudou em mim Feito tatuagem Só vejo em minha frente Apenas piragem Grudou em mim Feito tatuagem Só vejo em minha frente Só vejo em minha frente Apenas piragem Ai, 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 ai Meu Deus que socorro Ai, 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 ai Tô pequena Tô louca Ai, 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 ai Tá doendo em mim Quero respirar Diz que vai voltar Pra cuidar de mim É sempre a mesma coisa Um Deus nos acuda As horas não passam O tempo não muda Coração sussurra e grita De tanta saudade De alguém que levou Minha felicidade Grudou em mim Feito tatuagem Só vejo em minha frente Apenas piragem Grudou em mim Feito tatuagem Só vejo em minha frente Apenas piragem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô pequena Tô louca Ai, 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 ai Tá doendo em mim Quero respirar Diz que vai voltar Pra cuidar Pra cuidar de mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu Deus, que supor Ai, 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 ai Tô ficando louca Ai, 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 ai Tá doendo em mim Quero respirar Diz que vai voltar pra cuidar de mim Tchê, meu vaqueiro Essa é mais uma do meu amigo Palminho Silva e cheio de leite Vamos beber, vaqueiro Tchê, 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 paixão Ele foi embora Mas a saudade ficou O menino que era lindo Me deixou aqui sozinha Fui morar com outro amor Hoje só restam lembranças No meu peito solitão Me falou toda a verdade Foi embora pra cidade Não quis viver no sertão Me falou toda a verdade Foi embora pra cidade Não quis viver no sertão Até meus amigos Brigam comigo Pedem pra eu esquecer Tudo que ele me fez Dividindo amor em três E eu sem perceber Perdi minha paz Sofri demais Não pensei que fosse assim Mas não vou voltar atrás Pois ele não quer o mais Perto de mim Pois não vou voltar atrás Pois ele não quer o mais Perto de mim E pra cantar comigo O meu irmão Paulinho Silva Estoura meu vaqueiro Minha rainha das vaquejadas Luana Magalhães Deixa comigo que eu também Se ajudiar Dizem que vaqueiro não chora Chora meu vaqueiro Chora Tchê, 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 paixão Ela foi embora Mas a saudade ficou A mulher que era linda Me deixou aqui sozinho Foi morar com outro amor Hoje só resta lembranças No meu peito solidão Me falou toda a verdade Foi embora pra cidade Não quis viver no sertão Me falou toda a verdade Foi embora pra cidade Não quis viver no sertão Até meus amigos Brigam comigo Pedem pra eu esquecer Tudo que ela me fez Dividindo amor em três E eu sem perceber Perdi minha paz Sofri demais Não pensei que fosse assim Mas não vou voltar atrás Pois ela não quer mais Perto de mim Pois não vou voltar atrás Pois ela não quer mais Perto de mim E eu sem ter Onde anda você, minha vida? Interesso você não deixou Antorinha fugindo do frio, matou a asa e se voou Por aqui quase tudo é saudade, no nosso quarto as noites de amor Seu perfume espalhado no ar não evaporou Tem notícia, me escreve, me liga, sou a mesma que você deixou Arrançada, sofrida e magoada, esperando o teu amor Tem um medo que já me esqueceu, que outro alguém já te conquistou Diz pra mim que ainda sou sua, que é meu o seu amor Me liga, me liga Foi forte demais pra esquecer, não é que eu vou Me liga, me liga Te amo, te quero e te adoro Foi demais esse amor Lê notícia, me escreve, me liga, sou a mesma que você deixou Arrançada, sofrida e magoada, esperando o teu amor Tem um medo que já me esqueceu, que outro alguém já te conquistou Me liga, me liga, me liga, foi forte demais pra esquecer, não acabou Me liga, me liga, me liga, me liga, me liga, me liga, te amo, te quero e te adoro Foi demais esse amor Me liga, me liga Foi forte demais pra esquecer, não acabou Me liga, me liga Te amo, te quero e te adoro Foi demais esse amor E essa é a minha homenagem Do grande ídolo da música sertaneja Ah, Zé Rico, se você pudesse voltar Meu amor, volta pra casa Não me faça mais sofrer Solidão tem gosto amargo E saudade faz doer Eu preciso de outra chance É você que eu adoro Se você voltar pra casa Ah, eu não choro Sem o seu amor não dá Sem o seu calor é frio Sem você eu não me ajeito Nem de noite nem de dia Dentro do meu coração Solidão, solidão é praça A saudade tá batendo Dizendo Volta pra casa Luana Magalhães No luxo da vaquejada Meu amor, volta pra casa Não me faça Não me faça mais sofrer Não me faça mais sofrer Solidão tem gosto amargo E saudade faz doer E saudade faz doer Eu preciso de outra chance É você que eu adoro Se você voltar pra casa Se você voltar pra casa Ah, eu não choro Sem o seu amor não dá Sem o seu calor é frio Sem você eu não me ajeito Nem de noite nem de dia Dentro do meu coração Solidão, solidão é praça A saudade tá batendo Dizendo Volta pra casa Sem o seu amor não dá Sem o seu calor é frio Sem você eu não me ajeito Nem de noite nem de dia Dentro do meu coração Solidão é praça A saudade tá batendo Dizendo Volta pra casa A saudade tá batendo A saudade tá batendo Dizendo Volta pra casa A saudade tá batendo A saudade tá batendo E a saudade tá batendo A saudade tá batendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.